Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Hoje eu estou aqui com o meu principizinho, Kaique. E o vídeo de hoje é porque semana das crianças. E aí eu resolvi fazer algo com o Kaique que ele gosta muito. O Kaique adora fazer o quê? Sarrada no ar? Ya, ya. Puto, sarrada no ar. Ele adora cozinhar, gente. Ele fala que vai ser um grande chefe quando tiver mais velho, né, filho? Claro. Kaique, assim não rola. Vai, Kaique, para de sarrada. Faz sério agora. Chega. Dia 12 é dia das crianças e eu resolvi trazer o meu principizinho para a gente gravar um vídeo fazendo algo que ele gosta muito, que é o quê? Um zinha. Ele fala que vai ser um grande chefe e vai ter um restaurante, né, filho? Ser youtuber também. Ser youtuber também, vai ser um chefe e youtuber. Faz parte. Faz parte da situação, né, filho? E aí eu resolvi gravar uma receitinha super facinha que dá para você fazer com o seu filho. Se seu filho ou a sua filha gostar também de cozinhar que nem o Kaique. E aproveitar esse dia das crianças para vocês fazerem alguma coisa juntos, né? Claro. Para essa receita nós vamos precisar de... O que é isso? Leite vinho. Creme de leite. Morango. Leite condensado. Nutella. E manteiga. Então você vai colocar agora o leite condensado. Coloca o leite condensado aí dentro. Aqui não. Pega o potinho. Aqui, pega o potinho aqui. Cuidado. Derrama aí dentro. Epa. Ai. Ai, meu Deus. Não é para se melecar, Kaique. É para você jogar. Que cozinheiro é esse, hein? Aproveite. Que cara de pau esse garoto. Caraca, tudo está com... Agora bota a manteiga. Daqui a pouco eu vou raspar isso. Aqui, ó. Aqui a colher. Aqui tem uma colher para poder você jogar e ajudar a tirar. Isso. Isso. Caraca! Tirei tudo. Não, pode não. Ele já ia jogar o pote também. Agora, gente, vai fazer aqui a receita que a gente vai fazer. Não é comer o que sobra, não. Quando acabar o vídeo eu vou comer isso inteiro. Tá ok. Mas então agora a gente vai bater isso aqui até virar um negócio cremoso. Batendo. Ah, tá. Aperta aqui, véi. Eee! Ops! Isso aqui é tudo. Mais isso aqui. Até que a gente não tem, vai. E aí, eu vou ser que... Vai, que a gente não. Eu acho que já virou o creme, não? É. Virou. Se liga. Vamos botar agora o leite ninho. Leite. Que são umas 10 colheres rasa de leite ninho. Aí vai botando pouquinho e misturando. Mas cuidado para não derramar esse bolo. Claro que eu vou ter cuidado. Vai. Eu acho que foi, né? Que deu certo. Deixa eu ver. Agora a gente tem que botar o que? O que é branco? Não. Aí agora a gente larga esse daqui. Isso aqui é lamber, cara. Para de ser gordinho. Agora que o nosso creme de ninho está pronto, praticamente, nós vamos pegar o creme de leite sem soro. Jogar aqui dentro. Ah, deveria ser com soro. Aí eu não dei. Como isso daí tem o mesmo gosto de... Não tem gosto de nada. É o creme de leite com soro. Bota aqui na minha mão, porque eu só mexo até o creme de leite com soro. Tem mole? Mistura bem. Vai, agora tem que misturar o creme. É muito ruim, não tem gosto de nada. A maioria das comidas, bota creme de leite. Tanto pode ser comida salgada, pode ser comida doce. Caraca. A gente sempre enfia um creme de leite. Isso não sabia. É, vai aprendendo. O estrogonofe. Tem gente que bota o creme de leite. Então... O salpicão. Então, mamãe, bota o estrogonofe com o... O estrogonofe, né? O estrogonofe com soro. Pronto, ó, misturadinho. O nosso creme ficou assim. Tem um cheiro bom. Eu acho que eu já tomei esse creme. Agora... Eu acho, é sério. Tomou esse creme? Comeu. Eu tomei. 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 Agora, gente, a gente vai pegar o morango. Vou botar o morango aqui. E depois cortar tudo. E vai picar tudinho. Então, Kaique, cuidado com o dedo. É! Relaxa, vamos fazer outro trolagem não, tá? Pra quem não sabe o que ele tá falando, eu vou deixar aqui no card a trolagem. Isso. Corta baixo pra ele assim. Olha só, deixa a mamãe ensinar. Não consegui! Só que nem aqui ficou meio... Segura com cuidado e vai, ó. Assim? É, ó. Vários pedacinhos. Gostei. Gostou? Mais fácil, não? Não. Cuidado com o dedo. Ah, eu... Ai, meu coração. Cuidado com o dedo. Coração. Ah, eu vou fazer do meu jeito. Um ele tá cortando o outro. É importante que você tá cortado, né, gente? Não importa o formato que vai estar. Você pode colocar a fruta que você quiser. No caso, eu escolhi morango. Eu queria a banana. A gente pode fazer a banana também numa outra tramecinha. Seus peitos estão aparecendo. Aí... Não, tá te perguntando. É isso. Tem nada aparecendo. Bom, tá. Amor, tem que continuar aqui porque aqui vai aparecer o negócio. Porque eu tá assim. Tô tampando pra não aparecer, uai. Ah, tá. Então tá... Então não quase tava aparecendo. Não pode aparecer, não? Não. E se aparecer? Olha só. Hashtag se aparecer... Produção, se aparecer, tampa isso aqui. Bota assim. Hashtag não pode aparecer. Então podemos... Então, bota aqui. Aquela barra assim preta e censura. A gente colocou um moranguinho aqui. É bastante morango pra ficar bem gostoso. Aí agora a gente pega o creme. Tô começando a gostar. E coloca por cima. Eu gostei dessa parte. Gostou? Meu Jesus amado. Tudo você quer comer, meu Deus. Para com isso. Espera ficar pronto. E as vezes. Aqui você pode deixar a criança fazer, né? Mas eu tô com medo de deixar o Kaique fazer. E ele vai derramar, vai ser... Porque eu faço cagada. Porque como ele já fez tudo, praticamente... É, praticamente. Se chega muito familiar. Uma banana. Bananinha. Bananinha. Essa é aquela bananinha. Vou pegar um. O bag é saudável, não? Com a saúde mesmo, é saudável? Vai. Mais ou menos, né? Só porque tem fruta, já tá saudável? Tá. Cara de pau. Cadê a colher? Calma. Não é pra comer, ainda tem que gelar. Tem que gelar? Vai ficar congelado? Não congelado, mas fica geladinho. O que foi? Gostou não? O que? Gostou não. Ainda para, Kaique. Tá quente ainda, cara. Se não fica tão bom. Acho que tá ruim. Eu vou matar a minha mão de risada. Eu tô me mixtando. Ele não queria falar que tava morrendo. Como é que acontece a parte? Como é que acontece a parte? Que merda. Eu tô grávida, caramba. Essas piadas nunca vão ficar mijando as calças. Essas piadas nunca vão ficar velhas. Aí agora a gente pega a Nutella. Aí sim, aí é a parte que eu mais gosto. Mas eu acho que a Nutella se bota depois que tá gelada. Porque tá afundando. Então, gente, depois que ficou pronto, ficou assim. Nós tiramos da geladeira, colocamos a Nutella e colocamos na geladeira novamente. Bonito, bonito não ficou, né? Porque a gente quis botar Nutella. O certo é você colocar creme... Creme de avelã não, Kate. Colocar ganache. Só que a gente não quis ganache. A gente quis radicalizar e colocar Nutella. Porque a gente é nutelesco. A gente ama Nutella. A gente... Tudo que o Nutella é bom, né? Tá de me remendar, Mané? Vou mesmo. O dele ali é o de banana. E esse aqui é o de morango. Ele fica bem molinho. É legal você já fazer com porções pequenas. Mas a gente fez porção grandinho. Eu vou colocar aqui. Peguei um pedaço de banana, não muito colado. Ele fica molinho, mas é muito bom. Eu amo isso aqui. O certo é fazer porções pequenas, gente. Na travessa não dá certo. Quero a partidinha que eu colar. Eita! Eu quero a parte que eu quero comer. Excelente, viu? Né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dessas receitinhas que vocês viram aí. Ano que vem, quando eu estiver aqui fazendo esse vídeo do Dia das Crianças novamente. Vou botar com o Caíra e comprar. Qual a outra gostosinha, né? Essa aqui dessa minha. Ela fica no colo, perturbando. A gente vai ver que vai ficar cuidando dela. Ela vai ter que estar junto com a gente. Porque o Dia das Crianças também vai ter que fazer os dois. Ela está com quase um ano. No próximo ano. Calma. Mas quando ela estiver aqui, ela não vai cagar na fralda. Se cagar na fralda, você que vai limpar. Ela vai cagar na fralda. E você vai limpar, porque é teu irmão. Não. É irmão, meu Deus. Você é irmão dela. Eu não falei que ela foi sua irmã. Mas você vai limpar. Não, eu achei que vai limpar. Não. Porque é a missão de irmão. Não, vamos culpar a produção. A produção culpar. Cara de pau. E para de ver desenho e ver meu vídeo, garoto. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, porque esse garoto quer ver desenho. E não está querendo terminar o meu vídeo. E é isso. Não se inscreve no canal do Kaique. Inscreve! Inscreve! Se inscreve no canal do Kaique. Agora ele é o dia dos crianças. Deixa o like. Se inscreva que não é inscrito no meu canal. E no meu? E nesse canal. O meu canal está na descrição. Vai lá. E ele vai ganhar o computador. Aí agora vai aprender a editar vídeo, né? Ainda mais eu vou contar um spoiler. Meu Deus, meu cabelo, garoto. Fala. Vai ter gameplay. Vai ter gameplay. E jogos, tá? Então é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye! Tchau! Tchau!